Boa tarde, Nico. Eu amo o seu programa. Pena que não posso assistir todos os dias. Mas por quê? Pois trabalha à noite e durante o dia também. Você vai acabar ficando rica, hein? Essa trabalhação que você tá nela aí. Pega o celular, coloca na fanpage da TV Leste e deixa ele lá, ó. Dá uma espiadinha lá. Assiste, é. Olho no peixe, outro no gato. Gato sou eu. Estou aproveitando a minha folga do dia pra curtir o seu programa, que anota mil, mora em Timóteo, Minas Gerais. Dalva Maria Dalva, beijo pra você. Aproveita a folga, Dalva. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Capelinha e chamo Celina. Manda um abraço para a Camila do Vila Operária e para a Tiana do Jardim Aeroporto. Elas são muito importantes pra mim. São as mulheres da minha vida. Mãe, filha e neta. Aí estão todas. Mãe, filha e neta. Um beijo. Falando nisso, um beijo pra minha mãe também. Alô, Dona Irassema, feriado, fritonada, nenhum peixe, nenhuma batatinha, nenhum fubassuado. Boa tarde, Nico. Sou Maria de Capelinha, Minas Gerais. Você é maravilhoso e lindo. Sou mesmo. Hã? Olha o que ela falou. Lê pra mim, Nike. Não tô conseguindo ler, não. Boa tarde, Nico. Sou Maria de Capelinha, Minas Gerais. O resto lá eu não tô conseguindo ler, não. Você é maravilhoso e lindo. Viu? Manda um abraço pra Capelinha. Maria, diante disso, isso posto. Um abraço pra Capelinha. Um beijo pra Capelinha. Capelinha, melhor cidade que tem. Vamos mandar um balanço pra Capelinha. Balança, Capelinha. Eu sou lá. Sou maravilhoso e lindo. Hã? É escrever o quê? Que deep fake o quê? Eu mesmo, tá falando de mim mesmo. Próxima. Nico, manda um balanço pra o João de Souza e pra Sandra de Portugal. Eles estão visitando os parentes e amigos em GV. Sogros do Joedson. Um beijo para o Joedson, tá lá em Portugal. E essa família querida aí. Alô, sou o João. Só tem que levar o contrabaixo pro Joedson lá. É, meus amigos. Tchau, tchau.